Vamos falar de política regional, os bastidores da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. Aqui no estúdio eu estou recebendo o jornalista, nosso amigo Robson Riz, que traz todos os detalhes. Teve sessão ontem, quais foram os destaques, Robson? Exatamente, meu amigo Sandro Pires, para você é um excelente dia, para todo mundo que está acompanhando a programação. Olha, ontem foi dia de sessão, foi praticamente um dia tranquilo, um tema polêmico em relação à poda de árvore. Tinha ali uma mudança num projeto urbanístico aqui de São José do Rio Preto, mas aí o pedido de duas vistas, vista por duas sessões, aí de repente o pessoal agora estuda o projeto, mas enfim, tudo seguiu dentro das normalidades. Foi a 15ª sessão ordinária desse ano, tivemos logo aí no início dois projetos que foram apreciados e aprovados em regime de urgência. Do vereador Dr. Renato Poupo, declara utilidade pública o Instituto Unimed de São José do Rio Preto. E do vereador Pedro Roberto, inclui no calendário o evento cultural da cidade, o encontro de bandeiras dos Santos Reis, que será comemorado anualmente no primeiro domingo do mês de maio. Em seguida, os parlamentares rejeitaram três vetos parciais do prefeito, projetos do Legislativo. O primeiro veto rejeitado se refere ao projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais aqui na cidade. O segundo veto parcial que diz respeito ao projeto que busca a disciplina e a atribuição e o uso da patrulha agrícola mecanizada. Foi mantido aí, portanto, pelos vereadores. Já o terceiro veto parcial sobre o projeto do vereador Bruno Marinho, que cria a semana de conscientização de luta das pessoas aí com deficiência na cidade aqui de Rio Preto e teve vista por duas sessões solicitadas pelo próprio autor. Na sequência, ainda na ordem do dia, foram apreciados três projetos de lei. No mérito, dois projetos do Executivo. No primeiro, que trata de alterações na lei aí do plano diretor de arborização urbana, incluindo novos critérios para a realização da poda de árvores em toda a cidade. Teve pedido aí de vista por duas sessões, por parte do vereador Pedro Roberto, também com o apoio do vereador Robson Riz e da Comissão do Meio Ambiente, para aprimoramento de detalhes no projeto. Já o projeto que autoriza o município a doar ao Estado imóvel de sua propriedade, visando a construção de escola no bairro Jardim Arroio, foi aprovado no mérito para a construção, portanto, de uma escola. E, por fim, projeto da vereadora Karina Caroline, que trata da capacitação de profissionais de saúde para proporcionar atendimento humanizado às vítimas de violência doméstica. Também teve a sua aprovação no mérito, meu amigo Sandro Pires. Então, ontem foi tudo dentro dos conformes, né, que a gente sempre fala. O pessoal continua avançando aí com a projeção de novas leis, né, O pessoal aqui de São José do Rio Preto tem aí o convite para estar lá a partir das duas horas da tarde, todas as terças-feiras. Quando tem feriado na terça, aí a sessão passa para quinta-feira. Então, São José do Rio Preto, o pessoal de toda a nossa região pode também ficar atento. Tem aí o site da Câmara Municipal. Hoje a internet, né, eu falo que tem aí um excelente trabalho. O trabalho aproxima as pessoas. Meu amigo Sandro Pires, posso mandar um abraço especial para uma pessoa que é que nem uma mãe do coração. Quem que é? E tem que tratar bem. A dona Sandra. Dona Sandra, sua sogra. Ela é a minha sogra. Olha só. É uma pessoa especial. Está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a senhora. Obrigado aí pela filha, que é uma maravilha. Que maravilha. A Rejane, eu apresentei ela, né, com momentos especiais. A dona Sandra, a gente está sempre junto, né? Ah, tá certo. Minha mãezinha lá. E aí eu falo que hoje é um dia muito especial, porque a dona Sandra é que nem uma mãe para mim. Tá certo. Eu, obrigado. Gente boa ela, conheci pessoalmente. Demais e tem bastante paciência comigo, viu? Tem que ter, dona Sandra. Tá certo. Um beijo grande. Valeu, Robson. Que Deus abençoe, meu irmão. Tudo de bom. Ah, e feliz dia do trabalhador. Isso. Para todo mundo que está trabalhando. E que aquele que estiver desempregado, que Deus venha abrir as portas e abençoe essas pessoas. Tá certo, Robson. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.